Boa noite pra glória e dona Adriana paz Meu boa noite pra glória e dona Adriana paz Meus parabéns pra senhora pelo trabalho que faz Meus parabéns pra glória e dona Adriana paz Boa noite pra glória e dona Adriana paz Meu boa noite pra glória e dona Adriana paz A nossa associação e o governo do estado 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 A nossa associação eu valorizo também A nossa associação eu valorizo também Que eu sei que os militares pôs, mas não és que eu sou ninguém Eu não esqueço do povo Que é de mim obrigação Eu não esqueço do povo Que é de mim obrigação E aí dá gente poeta Sem nossa associação E aí dá gente poeta Sem nossa associação E aí dá gente poeta Faço minha salvação Pela contribuição A o frobró e brasileiro Glória hoje é o celeiro Cultura tem voz e vez Glória hoje é o celeiro Cultura tem voz e vez Sem nenhuma timidez Luta e grita em toda parte O espetáculo da arte Está na mão de você Vem pra glória do voltar Vem pra glória do voltar Vem pra glória do voltar A terra de André do Pedro A terra de André do Pedro Mexe quem canta sem medo Na cultura popular Pra ver a água do voltar Pra ver a água voar A casa que ela tem Pra ver a água voar Com as asas que ela tem Pra ganhar um parabéns Assoprando meu rapido Cantando samba bonito E você fala maluco Não sei falar maluco Não sei falar maluco Pra que o abraço Pra um papel bonito Pra o povo traz alegria Mas fazendo poesia Foi onde me destaquei Mas fazendo poesia Foi onde me destaquei Cantando me consagrei Como um mito estou vivendo E tem um monte querendo chegar aonde eu cheguei Eu lembro o carneiro da serra Brinquedo que eu já brinquei No outro ano deixei Sem fazer por fim de guerra Hoje vim pra esta terra sem vontade de sair Hoje vim pra esta terra sem vontade de sair E vai eu ter aí Que hoje me esperava E até o hotel pagava Pra o México e o Luís Onde carneiro da serra Carneiro, manso e leão Camelo, ai que cavião Valorizar essa terra Aqui ninguém fala em guerra Quando briga por beleza Aqui ninguém fala em guerra Quando briga por beleza Pra preservar a riqueza Cultural que a glória tem Que não perde pra ninguém Eu digo e tenho certeza A cultura que está Cada dia mais crescendo Barachinha o povo vendo Barachinha o povo vendo Uma louca gente dá Eu queria ver chegar Um pouco do beisebol Eu queria ver chegar Um pouco do beisebol Feito rolha o randebol Que é esporte bem visto E o maracato ser visto Do jeito do futebol Em samba representando A grande estrela adorada Nação querida e amada Que há três anos começando Cada vez mais está brilhando No cenário Cada vez mais está brilhando No cenário cultural E no momento atual Todo mundo está crescendo Que minha estrela Trazendo atração de carnaval Que minha estrela Que minha estrela Vai ser muita de forró Ganhando cem mil reais Que é dinheiro até demais E o que tem aqui Tudo para um grupo só E a cultura que é melhor derrama lá na face E a cultura que é melhor derrama lá na face E os maracas tu juntais Sem tepliga, sem ravais Não pegará duzentos reais O prefeito que parais Antes de tudo assistir A grande reunião Que a nossa associação Realizou por aqui Nada falei, mas ouvi a nossa diretoria Nada falei, mas ouvi a nossa diretoria Que trabalha todo dia Buscando nossa melhora Pra vocês perguntam agora Sem ela como seria Temos a associação E tem sempre que não mais E tem força e tem cartaz Tem história e tem razão Também tem o coração Como mestre soberano Também tem o coração Como mestre soberano A gente é pernambucano Que tem cultura Não acabou-se Ainda a gente se não fosse Manalzinho da luz Vivo no mundo de glória E em glória E em glória eu pisei no chão Pra uma apresentação Que é pra ficar na história Porque minha trajetória é de paz e harmonia Porque minha trajetória é de paz e harmonia Que pena que qualquer dia Tô encerrando a carreira E a cultura brasileira é de minuto Tô encerrando a carreira Música 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 Mesmo com toda feiura O povo ama e me quer Pra mim não falta mulher É espaço, fã e cultura Pare com sua loucura Pra não entrar no corredo Pare com sua loucura Pra não entrar no corredo Que eu vim puxar seu tapete Pra lhe vencer eu me mexo Eu pego no deixo e deixo Você levando meu corredo Música 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 Sei que você já notou, tirei sua delicadeza Se quer minha boniteza, pode me pedir meu amor Eu fugi do meu destino, pretendei a prefeita Eu fugi do meu destino, pretendei a prefeita Mestre Hulk é meu amigo, e nós dá tudo pra se receber Fiz o gosto da prefeita, mas parti meu coração Fiz o gosto da prefeita, mas parti meu coração Que a pior coisa do mundo, é nós brincar com o irmão A pior coisa do mundo, é nós brincar com o irmão Fiz o gosto da prefeita, mas parti meu coração Se a Lenufilela, lá no céu está contente Se a Lenufilela, lá no céu está contente Porque já viu baraxinha, ar que solta samba Se a Lenufilela, lá no céu está contente A Lenufilela, lá no céu está contente Eu peço a Dona Adriana, que façam as festas sim Que o povo gosta de bonito Que faz um povo assim Que o povo gosta de bonito Que o povo gosta de bonito Que o povo gosta de bonito Que a Lenufilela